A CIDADE NO BRASIL Isto está a sair do controlo, acrescentando agressão verbal, mais ameaça de morte, Levis condena a 5 anos de prisão efetiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me preocupe, eu sei o que eu vou fazer. Então, tu tens uma tanda este canal? Pois. Se eu dizer que só tens uma semana, eu vou fugir. Queres vir? Eu aí. Tu quer ser o mais bandido do país. Então, tem que ir. Investe coragem, gostei. Eu gostei, mas eu não gostei. Ei, larga-me então, larga-me. Eu não vou cantar. Para, André. Conta, Levis, vai ser melhor. Eles podem nos ajudar. Eu te avidei para manteres calado. Calma, 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 calma. Ele tem um plano para fugir da prisão. Calma, calma. Calma, calma. Calma, cuidado, cuidado. Para. O que vocês querem? Eu ouvi dizer que vocês vão fugir. Eu também quero fugir, então qual é a ideia? Como é que vocês sabem? Eu ouvi a vossa conversa. Oh, meu irmão, preciso da tua ajuda. Sobre o quê? Preciso que vais falar com o advogado. Como você? Já sei, já sei. Como é que é? Amanhã passe-se com a bola. Eu vou falar com ela. Nossa fuga vai ser daqui uns 3 dias. Tô com a bola. come on Davidelles! Tem garra. Tomando isso de espida. It compara grand. Um momento, Pedro 없는, perdão tudo isso. Tô com a bola de bola. Tudo umantero que eu秋. festivals muito pelu. Praia juntos. Praiaяти. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A firma vem, nem tens, vai lançar-me a disparar, sangue sujo a saltar, nem era suposto matar, a minha vida querem roubar. A firma vem, nem tens, vai lançar-me a disparar. Mas preciso, um favor. Qual? Amanhã temos para dar todos de preto. E preciso de um favor teu. Então? Nós precisamos trabalhar à noite aqui. O Sandro arranja uma maneira de subenar os guardas. É tudo feito. Todos de preto. Por quê? Para não dificultar mais a visão dos guardas. Depensado, depensado. Temos que dar uma boa desculpa. Vamos conseguir. Ainda preciso de um favor teu, mas... Para o trabalho. Todo junto, hoje é muito assunto, o conjunto faz acontece. Essa firma, essa firma. Essa firma, essa firma. Todo junto, hoje é muito assunto, o conjunto faz acontece. Eu tenho uma pequena que não fiz. Pequena. Então rapazes, como é que? Amanhã é um grande dia. O que é que tu vai fazer? Vamos só aguardar mano. Isso vai dar merda. Deixa de ser pessimista, estou lá. Mano, uma fuga dá muitos problemas. É sempre tu mesmo, esse caso. Confia, vai dar certo. Não, vai dar certo sim. Não deseja de ir. Tem uma leve na cabeça. Deixa de ser pessimista. Vamos ver, vamos ver. Estou a ver. Sempre a ver. Não pode haver nada. Deixa que acontecer. Então, Gabriel, estás fixa aqui? Estou bem, e tu? Estou bem? Então. Então. Estás sempre a dizer, mas estás tímido. Estou bem tímido, não sei o que te falar, já. Então porquê? Não sei. Então daqui a uma semana, vás a sair? Sair? Vamos jantar fora. Como assim? Ei, estou a fazer-te conta. Vamos jantar onde então? No senhor Vítor, pode ser? Pode ser. Metes o teu vestido mais bonito? Como assim? Eu não tenho um vestido mais bonito. Pois? A tua beleza fuz com qualquer vestido, né? Ah, tu és tão curista, meu sério. Não é curista. Só que há um problema. É então. Eu sou bandido. Levi, tu não és bandido. Vou ter que ir disfarçado. Levi, tu não és bandido. Para. Tens que vai sem conta. Eu sou bandido. Vou ter que ir disfarçado. Está bem? Fim de visitas. Levi, respeitas de medo. Voltar à aula D. Acabou. Não vai lá. Não. Tem que ser. Vai lá. Um último beijo. Ninguém está a ver. Um último beijo. Só um... Tchau. Tchau. Espera aqui uma semana. Tchau. Então, como é que é? Diceste nela que ias fugir? André, acha que eu vou dizer nela que eu vou fugir? Isso aí dá muita bandeira, André. Xê. Mas como assim? Ui. Eu lhe dei uma mensagem muito indireita. Falando uma coisa que só ela vai perceber. Mais tarde ou mais cedo, ela vai chegar à conclusão do que eu lhe disse. Então, rapazes. Já tenho aqui o movimento para ela. Então, é amanhã. Ok. Mas estou. Está prontinho. Bom trabalho, Giovanna. Já passando. Confiante. Vamos. Vamos. Então, rapazes. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Tranquilo. Ya. Vamos. Então, rapazes. O Eric disse para testar cenas com o Sandro, já? Ah, já. Vamos ali. Agora aí. Tens que ir lá falar com os gajos para ele saber aquele expediente. Ya, já. Vai lá falar com os gajos, já? Ya, já. Estou a contar com vocês, já? Já, bem. Já tinha esquecido tudo mesmo. Aqui. Então, seu guarda. Presta-lhe ter alguma foto de uma chamada. O que é que vocês estão aqui a fazer? Eu não empresto telemóvel a ninguém. Isto não é assim que funciona. O meu colega também tem que ganhar. Espera, está uma escena aí. Quê mais? Não é assim. Para não te amarras. Hum. 2 minutos. 1 segundo a mais, estão fodidos comigo. Está fodido aí. Para não te amarras. 2 minutos. Não, Sandro, não me amarras. Vá só fazer a tua parte, certo? Vai. Se chamar mesmo. Isso valeu, irmão. Ajeita muito. Ajeita que continua dialog budgetado. Mas para esse plano dar certo, também tem que trocar de roupa ou não? Todos multicolor, se dá sem camisa... Tens razão, tens razão. Já tinha avisado toda a gente, mas ainda não precisamos. Não baza, não baza, não baza. Está toda a gente a espera um bom dia. Fora do baza, mano. Agora tem. Pessoal, rapaz, eu estou pronto, não dizes nada. Não baza-me da tua baza. Não baza-me da tua baza. Foi, baza-me, cheguei. Toma, baza. Vai ser agora ou o quê? Agora. Agora é contigo. Escrevade o bambi, vaza. Vaza, vaza, vaza! Vaza, vaza, vaza! Vaza, vaza, vaza! Alerta de emergência Alerta de emergência Prisioneiro-se e fuga na ALA-D Prisioneiro-se e fuga na ALA-D Repito, emergência Prisioneiro-se e fuga na ALA-D Alerta de emergência Prisioneiro-se e fuga na ALA-D Prisioneiro-se e fuga na ALA-D Repito, emergência Prisioneiro-se e fuga na ALA-D 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 Vem, caralho! Emergência, emergência! Agente ferido, agente ferido! Vem, vem, vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ramon sai do subsolo e esconde-se Giovanna explota com uma bomba caseira na entrada do buraco O guarda distrai-se e Ramon o desmaia coisa que não o fez depois era suposto os rapazes botarem as grades com alicate e supostamente íamos usar o guarda como refém coisa que não aconteceu do outro lado da grade estavam os rapazes que Eric chamou a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa vossa justiça estragou-me a liberdade Veio com várias culpas, sem isso é verdade Fizeram-me matar, sem necessidade Arranjei uma firma, a minha lealdade Racismo puro, na minha cidade Abuso policial, essa é a realidade A mídia distorce, a minha integridade Política e justiça, cumplicidade Firma negra na atividade, vamos mostrar a capacidade Mesmo com criminalidade, não é uma simples entidade A firma vem para ganhar, ganhar, ganhar Nem tens que falar, falar, falar Várias armas a disparar, sangue sujo a saltar Nem era suposto matar, a minha vida quer roubar A firma vem para ganhar, ganhar, ganhar Nem tens que falar, falar, falar Várias armas a disparar, sangue sujo a saltar Nem era suposto matar, a minha vida quer roubar A firma vem para ganhar, 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 ganhar Nem tens que falar, várias armas a disparar Sangue sujo a saltar, nem era suposto matar, a minha vida quer roubar Nem tens que ficar comっちo avez Eu cubei limbo vai Nem tens que tirar, assor de salar A fälltima vem para ganhar, 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 ganhar Nriedade �